A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Eu tenho certeza que o Centro de Mekotor Mekotor foi a chefe Deixem-se de todos vocês Um beijo na parte Porque vocês todos têm contribuído A momento histórico O Centro de Mekotor Eu estou orgulho e feliz Deixem-se de Mekotor Mekotor Hens-to-Hart Sabe a vida com a CPF Mais uma vez, obrigado O Centro de Mekotor Mekotor Obrigado O Centro de Mekotor O Centro de Mekotor